O que pensou se no CSGO a gente tivesse um campeonato mundial disputado por seleções de países, assim como a gente tem na Copa? Eu tava pensando a respeito desse assunto, já que agora a gente tá tendo um Major no Rio e a gente vai ter a Copa também nesse ano. Me deu algumas ideias, alguns cliques aqui na cabeça, porque eu pensei no seguinte. No futebol, a gente tem os clubes, como por exemplo aí Barcelona, Real Madrid, São Paulo, Palmeiras, etc. E a gente tem as seleções, né, dos times dos países. Então a gente tem a seleção do Brasil, a gente tem a seleção da Alemanha, a gente tem a seleção dos Estados Unidos. E aí, consequentemente, a gente tem campeonatos que são disputados pelos clubes exclusivamente. E a gente tem a Copa, que é disputada apenas por seleções de países. Todos os jogadores da seleção tem que ter a naturalidade ali do país, né, tem que ser cidadão do país que ele tá representando. E a gente teve há pouco tempo uma entrevista feita pelo site play.gg, perguntando pros pró-players Nico Magist e Robson o que eles pensariam a respeito de uma Copa Mundial de CSGO. E nós temos o vencedor! O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com um código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Palavras aqui do site, ó. Perguntamos a alguns nomes mais proeminentes do CSGO a sua opinião sobre se há espaço ou necessidade de uma Copa do Mundo de CSGO. Por que o Counter-Strike não tem uma Copa do Mundo? Outro grande torneio para seleções, como vemos em tantos outros esportes e esportes. Ainda na reportagem, o site citou um analista de CSGO falando no Twitter. Por que seria legal ter um campeonato mundial barra europeu? Eu não entendi exatamente o que ele quer dizer com barra europeu. Se ele gostaria de ter um campeonato só na Europa e também um campeonato mundial. Mas eu defendo muito mais a ideia do campeonato ser uma Copa Mundial mesmo. E eu acho que essa teoria seria muito interessante no CSGO. Na reportagem, o site ainda pediu a opinião dos Pro Players a respeito do que eles pensavam se tivesse uma Copa do Mundo de CSGO. E o Magisk diz que adoraria vestir a camisa da seleção dinamarquesa e jogar defendendo o país dele. Se tivesse, por exemplo, uma Copa do Mundo ou Olimpíadas de CSGO. O Nico falou que é uma ideia legal e que os organizadores poderiam trabalhar em torno disso se eles quiserem. E que seria uma sensação muito legal poder jogar pelo seu país. Então sim, ele também apoiaria essa ideia de uma Copa Mundial de CSGO. E o site ainda registra que aconteceu no passado alguns campeonatos mundiais. Mas eles aconteceram em 2015 e 2016. Foi um campeonato organizado pela efreg.net. Onde na primeira edição o time da França venceu. E no segundo campeonato o vencedor foi o time da Turquia. Mas assim, não é como se fosse realmente uma Copa do Mundo. A gente vê aqui, por exemplo, no primeiro campeonato mundial de 2015. Organizado por esse site. Não é algo oficial do CSGO, digamos assim. A gente esteve participando aí, ó. França, Polônia, Suécia, Rússia, Alemanha, Canadá, alguns outros países. Mas nada de Brasil aqui, pelo menos não em 2015. E no campeonato que foi em 2016. Novamente, nada de Brasil, nada de muitos países na realidade. Então assim, por mais que eles tenham chamado isso o campeonato mundial. Não foi uma Copa do Mundo. Como a gente tá aqui teorizando que poderia acontecer. E se a gente fosse pensar rapidamente nos dias de hoje. Considerando os players que estão na ativa. Os players que estão jogando o Major. Que estão classificados aí em boas posições no ranking da HLTV. Como seriam as seleções dos principais países. Que tem fortes jogadores aí no Counter Strike. Vamos começar pelo nosso Brasilzão. Bom, depois dessa performance espetacular no Major. Eu já teria que começar com a seleção brasileira. Tendo ali Cacerato e Yuri. Não tem como tirar esses dois, mano. Pra mim são os dois primeiros aí da seleção brasileira. Logo depois, eu acho que tem que ter na seleção brasileira. Não podia deixar de fora o Coldzera, né? Aquele que foi duas vezes o melhor do mundo. E aí eu fecharia a seleção brasileira. Aproveitando que o Fallen e o Feira ainda estão na ativa. E trariam muita experiência aí pra Celeste. Imagina essa line, mano. A seleção da Alemanha tava muito fácil. Era só pegar a line-up da Big e já era. E viajando aqui na HLTV dá pra montar mais um monte de time. Por exemplo, já puxa aí o Dupre e o Magisk. Que são dinamarqueses. Junto aí com o Kerrigan da FaZe. E a gente puxa aí também o Cajun da Heroic. E quem sabe até mesmo a gente resgata o Device ali, ó. A seleção da Rússia tá fácil. Pega o Monese. Pega os players russos da Navi. Que são o Perfecto e o Electronic. E encontra mais dois players que estão jogando bem no momento. Como, por exemplo, aí o Shiro e o Axile da Cloud9. E já era a seleção da Rússia. E a seleção da Ucrânia teria, claro, o Simple. E mais quatro players lá. Mas nem importa tanto. Tendo o Simple lá dentro, o time já ia ficar animado. E você, o que você acha sobre uma Copa Mundial do CSU? Deixa nos comentários aí qual seria a sua ideia. Dá uma teorizada aí sobre o assunto. Se você acha que seria possível ou não. Como que encaixaria aí no calendário. Se a gente continuaria tendo, tipo, dois Majors todo ano. E aí a gente teria uma Copa a cada dois anos. A cada quatro anos. Como que seria? Dá pra gente pegar aí ideias de outros jogos. Que tem também estilos aí de campeonato com seleções. Pra ter uma ideia de como é que poderia funcionar isso. Mas eu acho que seria bem legal. Tamo junto, galera. Não esquece de desmagar o like. A gente se vê na próxima. Falou!